As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida, você resolver o quebra-cabeça kármico, 90% para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem quatro tipos de ação. Física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é... Infelizmente, eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa? Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos ou para ganhar algum dinheiro com isso ou, de alguma forma, usá-la? Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar? Isso pode acontecer. Ou, um exemplo melhor seria... Veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora, isso tem um impacto muito mais profundo sobre você. Você age de acordo com esse pensamento e emoção e, de fato, executa a ação. Então, isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. existe toda uma ciência como esta. Um dos quatro Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atarvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e bilh chunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas. Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente, para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso. Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso, você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado, devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma, se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu. Agora, você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico? Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça? Para os 10% restantes, eu estarei lá. quebra-cabeça. Amém.